Fala criativo, tudo bem? Aqui é Bruno Moraes do canal Design Empreendedor e nessa aula eu vou te mostrar como melhorar a qualidade de imagens com inteligência artificial generativa, ou seja, que gera detalhes, gera pedaços de imagem a partir de novas imagens e não somente melhora a qualidade da sua imagem. O mais interessante dessa aula aqui é que você não vai aprender só a melhorar uma imagem, você vai ver que existem possibilidades de você usar a sua imagem original junto com a IA para trazer mais detalhes e umas características interessantes que às vezes nem existem nas suas imagens, exatamente como está aparecendo aqui do lado essas duas imagens, onde você vê que as duas ganharam mais detalhe e esses detalhes não existiam na foto. E fica até o canal desse vídeo que além de te ensinar essa técnica, eu vou te mostrar também outros conteúdos que eu criei por aqui e podem te ajudar no seu dia a dia. Inclusive, se você gostar aqui dessa aula, comenta aqui embaixo, você já pensa em utilizar essa técnica em algum projeto? E não esquece, né? Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e deixa aquele like maroto, porque tanto aqui no YouTube quanto no Instagram a gente cria conteúdo quase todos os dias, gratuitamente ensinando muito Photoshop, edição, inteligência artificial e várias outras ferramentas que podem te ajudar no mundo criativo. Então agora chega de enrolação, roda a vinheta e vamos para o passo a passo. Vem comigo! Então primeiro de tudo, para você melhorar a qualidade da sua imagem, você vai entrar nesse site aqui, creia.ai. Inclusive, eu já criei uma aula ensinando como utilizar essa ferramenta de inteligência artificial aqui no YouTube, passo a passo, mostrando todas as funções de SA. Então depois, dá um confere lá nessa aula, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito e ela pode ajudar nos seus projetos. Na aula de hoje, eu não vou mostrar detalhadamente essa ferramenta, apenas aqui o objetivo desse vídeo, que é a ferramenta de aumentar a qualidade de imagens com inteligência artificial generativa. Então como é que a gente vai fazer aqui, tá? Primeiro de tudo, eu estou aqui com essa modelo 1. Você vai ver que ela é uma foto comum de uma pessoa com 1.280 por 1.920. Ela está com uma boa qualidade. Se você der zoom aqui, você vê que ela está um pouquinho embaçada no cabelo e tal, mas a qualidade não é ruim. Mas imagina que eu quero fazer um criativo, eu quero melhorar a qualidade dessa imagem e quero trazer mais detalhes para essa imagem. Então você pode simplesmente pegar essa modelo 1 e jogar aqui para dentro dessa ferramenta em hands. Depois de adicionar, vai aparecer aqui do lado essas opções e ele é gratuito para você aumentar até duas vezes. E você vai clicar aqui em hands. Lembrando que para usar essa ferramenta, você vai precisar fazer o login e aqui você tem alguns minutos diários para você utilizar, mas estou usando gratuitamente. Então eu vou vir aqui e clicar em hands. Ele vai pensar um pouquinho aqui e depois de um tempinho que ele faz o hands aqui, ele mostra para você o antes e o depois. Esse aqui é o nosso antes e esse aqui é o nosso depois. Repare que o rosto da mulher mudou totalmente o antes e o depois, né? Então se eu quisesse só melhorar a qualidade de imagem, não seria interessante. Mas olha outras questões dessa imagem. Olha, repara aqui no casaco, no cabelo, e você vai ver que a gente ganhou mais detalhe, ganhou mais profundidade, ganhou uma iluminação diferente. Então como é que a gente pode aproveitar isso numa imagem original? Pensando num criativo seu. Uma pausa rápida aqui. Se você quiser ser um designer gráfico profissional, não basta você só saber ferramentas e Photoshop. Você tem que aprender a ver a área estrategicamente, entendendo desde a teoria, psicologia das cores, semiótica, como trabalhar com arquivos, como salvar da forma correta, entender sobre direito de uso, direito de imagem, como organizar seus projetos, como formar um portfólio profissional e até como entender o Photoshop do zero avançado. Eu sei que parece muita coisa, mas eu tenho um treinamento chamado Design Empreendedor, onde eu tenho uma metodologia que te ensina passo a passo todo esse processo, do início ao fim. Então se você quiser ser um designer gráfico fora da curva e quiser levar seus projetos para o próximo nível, eu indico você conhecer meu treinamento. E aproveita que ele está com 50% de desconto e eu vou deixar aqui o link na primeira legenda e no primeiro comentário. Agora vamos voltar para a nossa aula e entender mais a fundo como melhorar fotos com inteligência artificial generativa. Aqui como exemplo eu usei a mulher, mas se você ver aqui, ele dá um histórico também do que você já fez. E eu também já usei esse aqui também, que é um serum, que também estava com uma qualidade baixa. E olha o antes e o depois. O depois a gente vê que fica muito interessante aqui nessa parte aqui do vidro. Mas em compensação, olha as letras, a qualidade como fica. Vou até dar um zoom aqui para você ver. Basicamente, ele distorce todas as letras. Então a gente perde essas informações. E como a gente pode utilizar isso ao nosso favor de forma simples? Já que eu gostei basicamente do detalhe do vidro aqui também. Eu vou te mostrar duas formas. Para utilizar essas imagens aqui do Craya.ai, basta você, depois de fazer a alteração, vir aqui embaixo em Download. E ele vai fazer o download da sua imagem sem marcar d'água, já em alta resolução. Eu já baixei aqui a minha imagem e basicamente ele mostra o modelo 1, que é a modelo real, 1.280 por 1.920. E a modelo que é com o Enhance, lá do Craya, está com 1.360 por 2.048. Então a gente vê que aumentou de tamanho também. Mas como você viu, né? A modelo não é a mesma pessoa. Mudou o rosto dela. Então como é que eu posso fazer? Primeiro de tudo, eu vou abrir aqui o nosso Photoshop. Venho aqui na nossa pasta e arrasto a nossa modelo aqui para dentro. Agora vou pegar a nossa modelo criada pelo Craya e também vou jogar dentro da mesma imagem, por cima dela. Repara que elas estão na mesma posição. Então agora eu vou pressionar o Alt e vou clicar na máscara de camada, porque eu vou criar uma máscara inversa. Vou pegar a ferramenta Brush, colocar a cadureza em 0 e a opacidade em 100%. E eu simplesmente vou trazer detalhe somente onde eu quero. Que por exemplo, eu gostei da parte do casaco, então eu vou passar aqui no casaco. Gostei aqui da parte do cabelo, então eu posso passar aqui no cabelo. Repara aqui, o antes e o depois. A gente traz mais detalhes, a gente traz o cabelo de forma diferente. Eu vou passar somente aqui no cabelo. E eu poderia também passar aqui na modelo no rosto em algum momento, que fosse interessante. Mas como está muito diferente o rosto, eu não acho que vale a pena. Então eu vou passar somente nesses detalhes que eu achei interessante. Então tu já vê aqui, olha o antes e o depois. A gente traz um pouco mais de detalhe, um pouco mais de iluminação, usando basicamente a mesma imagem e apenas uma máscara de camada. Então de uma forma muito simples, a gente pode trazer detalhes legais. Agora e o Serum, que ele estragou literalmente todo o texto. Como é que a gente pode fazer? Nesse caso, eu usaria essa ferramenta aqui, Upscale, que também é gratuita e você pode aumentar a resolução da sua imagem. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui com as três melhores inteligências artificiais de 2024, mostrando três possibilidades para você mexer e aumentar a qualidade de imagens. E essas aqui, elas aumentam de forma generativa, mas ela não tem tanta distorção como o Craya tem. E eu vou te mostrar na prática em relação ao Upscale. Então vale a pena você assistir essa aula aqui depois, onde eu ensino passo a passo. Eu estou aqui com o Upscale aberto, vou agora na minha foto, 01, que é a foto em baixa qualidade, 1200 por 1200, e ela também está um pouco pixelada. Se você dar zoom aqui, você vai ver que a qualidade dela não está tão boa. E simplesmente vou arrastar aqui para o Upscale. Vou vir aqui em Settings, vou escolher PNG, e na Image Scale, eu vou botar duas vezes somente. Aqui em Upscale, eu vou colocar em General Foto, e simplesmente colocar em Upscale. Ele fala aqui para mim, que ele vai sair de 1200 para 2400, que é duas vezes. Vou clicar em Upscale, e ele fez o Upscale aqui da minha imagem. Como a gente pode ver, a parte do Upscale melhorou bastante a imagem, tirando aqueles ruídos e tal, e não modificou basicamente o texto. Aqui no Upscale, logo depois que você faz, ele já salva na pasta. Então vou fechar aqui, ele salva com esse nome meio diferente aqui, e vou botar para você ver. Vou botar aqui o Serum do Upscale, e vou jogar aqui o Serum Real aqui. Você já vê uma diferença clara de tamanho, porque ele multiplicou por dois. Então vou apertar aqui CTRL T, vou deixar o Clipse marcado, e vou botar asterisco 2, para multiplicar por dois o meu tamanho. Vou dar um CTRL 1 aqui, para você ver a diferença. Esse era o antes, e esse é o depois. Olha como a qualidade melhorou muito. A gente sai disso para isso. Olha o texto. A gente sai disso para isso. Melhora bastante. Só que em compensação, vou jogar agora o que eu fiz, lá no Craya.ai. Joguei aqui dentro. Ele está do mesmo tamanho, porque também foi em duas vezes. Olha o antes, e o depois. Ele traz uns detalhes de bolha aqui no vidro. Traz um vidro mais realista, que me dá uma noção mais interessante. Olha a parte aqui de baixo também. Antes, depois. Eu talvez até passaria ainda no Upscale, porque ele ia aliviar um pouquinho os ruídos que tem aqui. Mas já vale como experimento. Então eu vou fazer a mesma coisa. Com o Alt pressionado, vou criar uma máscara aqui no Serum. Vou selecionar aqui o nosso Brush, e vou trazer detalhes somente na parte que eu gostei, que foi essa parte aqui do vidro. Olha o antes e o depois. Agora a gente traz mais detalhes para o nosso vidro também. Aqui a gente vê que antes estava mais azulado, e agora ficou mais esverdeado. Então o que eu vou fazer? Vou dar Ctrl J para a nossa imagem, para duplicar. Vou chegar para o lado. E na que está em cima aqui do Serum, vou tirar o olhinho inicialmente. E aqui, nessa aqui do lado, eu vou apertar Ctrl U, que eu vou abrir a matiz e saturação. Vou selecionar essa mãozinha, vou selecionar a cor aqui do verde da minha imagem, e eu vou mexer um pouquinho, para chegar mais ou menos naquele tom ali. Já cheguei aqui perto, e mexer um pouquinho na saturação aqui, e já ficou mais próximo da cor real do meu produto. Olha como estava antes mais esverdeado. Vou dar um zoom aqui para você ver. E olha como está agora mais azulado. A gente vê que tem diferença. Com o Alt pressionado, eu vou arrastar para aquele que está em cima do meu Serum. Vou ligar aqui o olhinho, vou pressionar o Alt, e arrastar o matiz de saturação para dentro desse. Ele vai mudar a cor desse aqui agora. Vou deletar o primeiro, que é o que está ali do lado. E prontinho. Vou agrupar o Upscale. Vou até escrever aqui Upscale. E aqui CREA. Vou dar Ctrl G. E olha o antes e depois. Vou dar um Ctrl 1 aqui para você ver. Olha a diferença, como é clara. Antes, depois. Antes, depois. Vou jogar aqui para o rótulo também para você ver. Antes, depois. Antes, depois. E a gente ganha muito mais detalhe no nosso produto, com poucas de interferências ali, utilizando o Photoshop mais a IA. Então, dessa forma, você traz muito mais detalhe para a sua imagem, utilizando inteligência artificial, Photoshop e sua inteligência criativa. Lembrando também que eu estou falando aqui somente de uma edição básica de imagem. Porque se você quiser criar projetos de alto nível, tem que saber muito mais sobre Photoshop e muito mais sobre inteligência artificial. E eu tenho um treinamento chamado Design Empreendedor, onde você aprende todo esse processo, desde entender tipos de imagem, psicologia das cores, semiótica, tudo necessário para você ser um designer gráfico profissional, até a parte prática, te mostrando Photoshop do zero avançado, inteligência artificial, como mexer no Trello, como lidar com o cliente, como fazer um portfólio profissional, e ainda com várias aulas bônus de convidados, ensinando várias questões interessantes de prospecção, página de venda e muito mais. Então se você tem interesse em ser um designer profissional, eu deixei o link do curso também aqui na legenda e no primeiro comentário. Agora me diz aí, vendo essa aula, você já pensou em alguma possibilidade para algum projeto seu? Você teve algum insight de como melhorar a qualidade em algumas ocasiões? Deixe aqui nos comentários. E não esquece, assista aqueles outros dois vídeos que eu sugeri para você. Então eu espero que você tenha gostado, eu vou sugerir mais dois vídeos aqui no final, e até a próxima aula. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho